Então, vamos bater um papo honesto todos nós aqui. Que tal? Há tempos eu venho falando a vocês que o fato de não existirem espíritos não quer dizer que a incorporação em si não funcione, não é isso? Eu venho falando isso com tanta frequência que eu mesmo já estou me incomodando de tanto que eu falo. Portanto, hoje eu quero fazer algo diferente com vocês. Eu quero explicar pra vocês como é que isso funciona. Há tempos eu mantei uma iniciativa aqui com todo mundo que vai viajando o Brasil chamada Hermetismo on the Road. Que me deu um laboratório grande o bastante pra eu testar as diversas formas de fazer isso que eu estou chamando aqui de assunção arquetípica. Com diversas pessoas em diversos credos diferentes e além disso, os próprios templos da Ogon tem sido laboratório pra isso. Isso quer dizer, basicamente, que eu tenho material humano pra testar essa teoria da assunção arquetípica e adivinha só. Ela tem sido mais do que comprovada e tem se mostrado funcional e reproduzível em diversas camadas diferentes. Então, que tal se a gente falasse um pouco a respeito disso? Em primeiro lugar, o que é um desenvolvimento mediúnico que está no título como complemento aí? Vamos falar sobre isso. Na teoria, o desenvolvimento mediúnico é um tempo que o adepto de uma religião anímica passa com pessoas mais experientes em ter esse contato entre o ente metafísico e espiritual, daquela doutrina que ele está participando para que esse time mediúnico, por assim dizer, que é o médium e o espírito comunicante consiga realizar seus trabalhos, seja eles quais forem. Esse tempo é mais ou menos longo de acordo com os atributos completamente aleatórios que vão muitas vezes da percepção de uma pessoa a respeito do desenvolvimento do adepto até a opinião pessoal, por exemplo, do dirigente. Seria como uma espécie de processo de aprendizado da conexão entre a entidade médium que é incentivado, depurado e azeitado ao longo do tempo até que a externação desse contato faça sentido. A prática vai mostrar exatamente isso. O adepto vai regularmente até o lugar onde ele se comprometeu a aprender, participa das reuniões de trabalho até que as partes mais significativas daquele paradigma do local estejam gravados em sua mente e seja a manifestação de alguma forma compreendida. Alguns lugares realizam testes regulares para a percepção deste momento de prontidão. Outros lugares realmente vão pela vontade do dirigente mesmo. Enquanto essa manifestação vai sendo treinada, portanto, o paradigma vai criando força no cabedal cultural do adepto até que ele esteja tão intrínseco na mente do adepto que se torna natural e real. Geralmente as coisas acontecem ao mesmo tempo. Antes de eu prosseguir agora, eu quero deixar claro que não existe nessa minha postura do vídeo ou seja, a vontade de desacreditar qualquer coisa que tenha algum tipo de ligação a esse ou aquele tipo de prática. Ou seja, eu não quero desacreditar um bando da candomblé ou coisa assim, porque mesmo sabendo que não existem espíritos, eu não posso negar que a prática da incorporação ou da assunção arquetípica tenha resultados. De qualquer forma, o que acontece nesses momentos em específico é o fortalecimento do mecanismo de crença que causa em nossos cérebros, um fortalecimento também em certas conexões neurais, fazendo com que a situação presenciada passe de um mero momento para algo completamente assertivo. Imagina o seguinte, a seguinte situação. Você está em uma cidade e você precisa sair de onde você está para você chegar a outra cidade. Para você fazer esse trajeto, você vai ver que tem vários caminhos que vão ligar pequenos vilarejos e todos esses caminhos podem ligar a cidade que você está com a cidade que você quer ir. Então, você olha o mapa e pega um desses caminhos que vai passar pelo vilarejo 1, 3, 5 e 7. Beleza? No dia seguinte, você precisa ir para essa mesma cidade, só que dessa vez, você escolhe pegar a estrada que vai passar pelos vilarejos 2, 4, 8 e 10. Ficou fácil de lembrar, né? O primeiro caminho te faz passar pelos vilarejos ímpares. O segundo caminho, pelos vilarejos pares. No outro dia, você precisa ir novamente para essa cidade. E agora, com um pouco mais de experiência, você pode escolher o melhor caminho entre os dois que você fez. E por algum motivo, você decide que o melhor caminho é o segundo, o que passa pelos vilarejos pares. Quando você pega essa estrada pela segunda vez, ela dobra de largura e você tem agora um caminho todo asfaltado que você pode usar com um carro. O outro caminho, os vilarejos ímpares, entretanto, se estreita e vira só uma trilha. No outro dia ainda, você repete o mesmo caminho dos vilarejos pares e a estrada dobra ainda mais uma vez, de largura. Agora os vilarejos se tornaram pequenas cidades e a estrada já comporta caminhões. O outro caminho vira só uma picada. Os vilarejos viram só algumas cabanas e quase não tem mais ninguém vivendo por ali. Assim funciona o nosso cérebro com relação às ideias. E isso é basicamente o que acontece com um médium em desenvolvimento mediúnico. Cada vez que a gente retorna a um terreiro, todas as coisas que acontecem ali fortalecem um caminho neural que vai abarcando outros neurônios e outras conexões sinápticas até que nós tenhamos uma ideia tão forte com relação àquilo que o resto, o que ia contra, meio que vai se apagando, se obliterando ali. E digo isso, mas não é algo que a Umbanda faz de propósito, obviamente. Isso funciona com todas as nossas ideias que nós temos. E esse processo dos neurônios ficando cada vez mais fortes, por assim dizer, em determinadas conexões, é o que a gente vai chamar de aprendizado. Desde que a gente entendamos aprendizado de uma forma um pouco mais aberta do que a gente costuma atender. Lembre-se que coisas boas são aprendizado, mas coisas ruins também. Hábitos, vício, tudo isso é aprendizado. Enfim, com o tempo e o fortalecimento desses caminhos neurais, a gente passa a acreditar cada vez mais em certas coisas, naquelas que vemos e ouvimos lá pelo terreiro. E isso vai acabar ativando um outro mecanismo do nosso cérebro, o conhecidíssimo viés da confirmação. Esse viés cognitivo faz com que a gente só veja aquilo que quer ver, e a gente deixa de perceber todo o resto. Isso acontece com todo mundo. Está em nossos cérebros ativos o tempo todo e não temos como a gente desligar esse processo cognitivo, dado que ele faz parte do processo ver só aquilo que a gente precisa ver. Nessa hora, a gente tende a interpretar qualquer coisa como sendo aquilo que a gente quer que seja. E coisas normais da vida, naturais, passam a ser observadas como sendo oriundas do paradigma que a gente está inserido. Fortalecendo isso, pronto. Temos a capacidade de manifestar o que quer que seja que o paradigma nos diga para manifestar. Esse é um dos motivos para os terreiros trabalharem sempre com os mesmos tipos de arquétipos. E quando algo foge ao arquétipo, a gente tende a achar estranho, até que isso fique normalizado para a gente o suficiente, por assim dizer. Sabe aquele lance de marmotagem? Que geralmente o pessoal fala quando vê o trabalho no terreiro do coleguinha? Que ele faz isso por quê? Porque o paradigma dessa primeira pessoa que está falando da marmotagem não suporta aquilo que o outro terreiro está fazendo. Ele não foi exposto a esse tipo de informação por tempo suficiente, diferentemente das pessoas do terreiro que estão executando aquele ato. É claro. Aqui também entram algumas questões de ego, muitas vezes, tá? Mas eu não vou entrar nessa parada agora. Se vocês quiserem, deixem comentários aqui embaixo que a gente fala a respeito. Mas claro, não dá para falar sobre esse fortalecimento de paradigma sem a gente falar a principal ferramenta de um mago que é usado por todos o tempo todo, só que não da forma que o mago usa. A narrativa. Quando você vai em um desenvolvimento mediúnico, você não só chega lá no terreiro e faz o lance acontecer lá no lugar. Você chega lá e incorpora. O lugar está todinho preparado para você. Muitas vezes é feito durante uma gira ou um trabalho espiritual focado para isso. Algumas vezes não, é feito em um momento separado. Mas se for o segundo caso de ser feito em um momento separado, acontece uma espécie de mini gira para isso. O ambiente é preparado, os cheiros da deformação acontecem. Muitas vezes tem as músicas com ou sem os atabaques, tem as imagens, as lendárias, todo aquele cheirinho de espiritualidade acontece ali. E tudo isso é feito exatamente para fortalecer as suas conexões neurais. E com isso, seu viés de confirmação. Depois de dois, três meses, quatro, dessa reafirmação constante, você está ali pronto para manifestar seu guia preferido. Eu falando desse jeito, eu sei que pode parecer que eu estou de alguma forma, de algum jeito, dizendo que tudo o que acontece ali no terreiro é uma espécie de teatro. E eu prometo que eu te respondo essa pergunta de uma forma bem direta. Mas antes eu preciso de um contexto para você não achar que eu estou falando uma coisa enquanto eu estou falando outra. O fato de uma coisa acontecer em uma camada tão profunda da mente não quer dizer que essa coisa não é real. Beleza? E aqui reside uma coisa que eu preciso comentar com vocês. Muita gente chega para mim para perguntar coisas do tipo Nino, incorporação é real ou é placebo? Magia é real ou é placebo? Não sei o que é real ou é placebo? Gente, olha só uma coisa. Uma coisa é placebo, porque é real. E vocês precisam entender isso de uma vez por todas. Quando os laboratórios farmacêuticos vão pesquisar um novo medicamento, uma nova substância, eles fazem o teste de placebo porque o placebo é real. Agora, além dessa afirmação, eu preciso fazer uma outra para você. Não é porque uma coisa acontece em sua mente que ela é placebo. Toda a cadeira da psicologia, por exemplo, que é uma área científica, é baseada em fazer coisas com a sua mente e nem por isso psicologia ou métodos psicológicos são placebo. Usar gatilho mental ou manipulação diversa da mente para alcançar um determinado fim não é usar um placebo. Então, quando, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês que a incorporação existe, embora espíritos não existam, eu não estou aqui fazendo o uso de um placebo. Eu estou explicando para vocês o funcionamento de um gatilho mental. Uma coisa que existe no nosso cérebro e que a gente pode engatilhar para termos as respostas que a gente deseja. E isso não é um placebo, beleza? Ia ser divino se todos nós pesquisássemos sobre as coisas que a gente fala antes de falar. Para que essas coisas não acabem caindo em uso comum e virem uma coisa, como, por exemplo, a palavra teoria, né? Que vive atrapalhando o nosso progresso intelectual, porque uma porção de gente não é capaz de dar uma olhada no dicionário para ver o que é teoria. E ficam inventando coisa. O que é teoria? Em conjunto de princípios, regras ou leis aplicados a uma área específica ou, mais geralmente, a uma arte ou ciência. Regras ou leis. Sistema ou doutrina que resultam desses princípios, regras ou leis. Ou seja, Sim, existe o uso coloquial da palavra teoria, que é a ideia fantasiosa e imaginária, filosofia, sonho, utopia. Mas quando a gente vai falar de ciência, quando a gente está falando de ciência, de teoria científica, não é esse o significado que a gente dá para a palavra. E eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado, eu precisava tirar isso do peito. Sigamos para a questão da ambanda ser ou não ser um teatro. Quando a gente entra em uma narrativa qualquer, o que a gente faz pode ser considerado como uma interpretação teatral. E se você quiser abranger o termo dessa forma, mas aí há de convir comigo que você precisaria abranger o papel que a gente tem também no trabalho, por exemplo. Que é diferente do papel que você tem com os amigos ou com a família. O que acontece na ambanda é um teatro, porque todo o resto do que a gente faz também pode ser considerado teatro. E isso não quer dizer que não seja real. Isso, aliás, é tão real que está na moda hoje em dia a gente usar termos teatrais para falar sobre a nossa vida. Afinal, quem não quer ser o protagonista da própria vida e deixar de ser um coadjuvante ou um figurante? Não é? De qualquer forma, por mais que aquilo não conte realmente com o espírito e seja só a gente mesmo assumindo um papel, não deixa de ter funcionalidade. Pois o que acontece no momento da assunção do arquétipo, do caboclo, peto velho, chupo, pombagira, é o que a psicologia vai chamar de catarse. Catarse literalmente significa purificação do espírito e vem do grego catarsis. Ele pode ser considerado um método de expulsão, porque ele vai colocar para fora do corpo aquilo que é anormal à natureza. Na psicanálise, a catarse representa a cura de um paciente que é alcançado através da expressão verbal de experiências traumáticas recalcadas, que a gente vai chamar de livre associação. A brincadeira aqui é que a catarse é um processo de externação de si, que você deixa acontecer sem tantas regras e nem punições. Numa incorporação, o que a gente faz é uma espécie de catarse, principalmente quando a incorporação não é brecada por questões de atendimento, embora o atendimento em si aconteça durante uma catarse. Aquele lance dos trimeliques, da dança descompassada, do grito, do bater no peito, do andar caro e tudo mais, é uma catarse. E a gente externa tanta coisa que parecemos uma outra pessoa. Daí a confusão. E com o tempo, esse processo vai ficando tão automático que a gente faz com que a gente, quando tocamos, que a gente faz com que tocamos o instrumento. A forma fica tão automática que você usa menos o córtex para isso. É por isso, pela falta do uso do córtex, que incorporar é tão gostoso. Porque um ato de incorporar joga para fora de nós aquelas coisas que ficam presas no ato de catarse. E quando a catarse passa, o que sobra é só o arquétipo, que no caso da Umbanda é construído e no caso da magia, é criado de forma consciente pelo próprio mago. E como ele é criado pelo próprio mago, ele pode ser absolutamente qualquer coisa desde que você o crie da forma certa. E tem tudo a ver com a construção de gatilhos mentais necessários para fortalecê-los. Aliás, agora é a nossa hora. Eu quero lançar um desafio para vocês aqui que estão em São Paulo, por conta desta semana da magia que passou. Que tal você que está aqui em São Paulo testar isso comigo e poder comprovar na real o que está acontecendo? E mais, sem os freios da religião, sem dogmas que vão te brecar, para você conseguir usar isso quando você quiser, da forma que você quiser, para poder te ajudar no seu dia a dia e mais do que isso. Com a possibilidade de testar o desempenho in loco, junto comigo, para eu poder ir corrigindo você e fazer você se tornar um experto em invocação e evocação, ou como eu tenho chamado aqui, assunção arquetípica, ou como é normal, incorporação. Pois bem, eu vou abrir uma turma de desenvolvimento mediúnico a religioso aqui no Tempo da Algum, em São Paulo. Eu vou abrir duas turmas, aliás. Uma no domingo, às 14 horas, e uma na quarta, às 9. A ideia é a gente fazer um desenvolvimento mediúnico mesmo, continuado, uma coisa que vai levar um tempo, para você entrar, para eu te ensinar a criar essa narrativa que você precisa, ensinando você a adentrar essa narrativa e se manter nela, para que você tenha as ferramentas para fazer isso fora do Tempo, de forma segura e sem grandes problemas. E ainda poder ajudar outras pessoas com isso e te iniciar, para que energeticamente você não se prejudique com isso. A ideia é, depois de tudo pronto, abrir, quem sabe, um trabalho público para vocês treinarem com pessoas reais e ter um lugar para ter sua segurança quando você precisar. Além de preparar você para fazer o que você quiser. Inclusive, trabalhar com os famosos Demons da Goetia de um jeito seguro e eficaz. E aqui está meu desafio. Top? Então, vou deixar para vocês grupo de WhatsApp aqui no campo de descrição do vídeo, tanto para sábado quanto para quarta. Se inscreve lá, que lá eu te mando mais informações. Beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho